O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Pimenta Lopes, esteve esta quinta-feira em Tomar, no âmbito das jornadas que o Partido está a realizar a nível nacional. Acompanhado por elementos da Conselhia de Tomar do PCP, João Pimenta Lopes deslocou-se ao Hospital de Tomar e à Escola Secundária Jacob Raton e esteve depois na barragem do Carril, onde reuniu com agricultores em Tomar, já na Praça da República, João Pimenta Lopes, fez para a Aertes um balanço desta ação e traçou alguns dos objetivos da iniciativa. Nós estamos a fazer umas jornadas de trabalho dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, que começaram em setembro em Braga e que até outubro vão percorrer todos os distritos do país. Naturalmente, não poderíamos deixar de vir também aqui ao distrito de Santarém, procurando percorrer o máximo de conselhos possíveis, eu e a Sandra Pereira, outra deputada. O objetivo, tal como temos no slogan destas jornadas, contigo todos os dias a tua voz do Parlamento Europeu, é transmitir esta ideia, que não é só destas jornadas, que é de sempre, de um contacto de grande proximidade com as populações, com os trabalhadores, de aprofundamento do conhecimento da realidade concreta, dos problemas concretos com que as pessoas se param, ainda agora viemos de perto da barragem do Carril, ouvindo os problemas com que os agricultores têm decorrentes do arrebentamento de uma conduta que só agora parece estar, ao fim de um mês e meio, parece estar em vias de se resolver. Mas este conhecimento da realidade que se aprofunda, contribui também, e por isso dar voz no Parlamento Europeu a estes problemas, levar estes problemas também ao Parlamento Europeu, conhecer no concreto para quando intervimos termos matéria, digamos, substancial para essa intervenção. Aliás, assumimos aqui, por exemplo, o compromisso de levar um questionamento à Comissão Europeia precisamente sobre esta questão da barragem do Carril e que meios é que podem ser mobilizados neste sentido. Mas é o conhecimento, é o contacto com os trabalhadores, com a população nas ruas e, infelizmente, os problemas de norte a sul do país são recorrentes. O aumento do custo de vida, muito significativo, os baixos salários, os problemas da habitação e do aumento dos custos da habitação, as questões da saúde, os centros de saúde sem médicos de família suficientes para responder às populações, as questões da educação também. Portanto, é um amplo programa, digamos, de um contacto muito diversificado da realidade no distrito e aqui no concelho, começámos amanhã no hospital, precisamente para este aprofundamento do conhecimento da realidade. Estas realidades a que se referiu, de facto, têm ressonância e no Parlamento Europeu uma ressonância efetiva, as coisas de facto podem mudar aí ou não? Têm ressonância efetiva, se têm depois uma concretização efetiva já é uma outra questão. Têm ressonância de que forma? Através das intervenções que nós fazemos em plenário, até nas comissões, quando intervimos em dossiers legislativos, por exemplo, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, como a semana passada, ao orçamento da União Europeia, onde avançamos propostas todos os anos, no sentido de valorizar, por exemplo, os apoios aos pequenos e médios produtores, de valorizar as verbas que possibilitem o reforço e o investimento nos serviços públicos, de contrariar aquilo que são orientações que venham de fora e que comprometem o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, e o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, ou uma questão que hoje está tão em... que as pessoas tanto estão a sentir, que é o aumento, por exemplo, das rendas das casas, nomeadamente de quem contraiu empréstimos à habitação e que por decisão de uma instituição da União Europeia, o Banco Central Europeu, as pessoas têm visto subir e muito as rendas, o que numa circunstância de baixos salários, de aumento do custo de vida, exigia intervenção direta para impedir, para proteger o direito à habitação, salvaguardar as famílias e impedir os aumentos das rendas, mas exige, neste contexto atual, outras medidas, nomeadamente do aumento dos salários, da contenção e fixação de preços, de bens essenciais e também na energia, quantos e quantos comércios a gente não percorre, mesmo nas sedes de conselho, comércio encerrado sim e não, pouca gente na rua, reflexo também dessa dificuldade da baixa de poder de compra e de políticas que beneficiam em primeiro lugar aquilo que são as grandes superfícies. São queixas recorrentes que os próprios comerciantes também vão colocando e à qual vamos procurando dar resposta também no Parlamento Europeu. O deputado da Assembleia Municipal, Tomar Bruno Graça, foi um dos elementos do PCP presentes na deslocação à barragem do carril para um encontro com os agricultores. Bruno Graça referiu que há da parte destas disponibilidade para pagarem parte do custo da água utilizada e falou da necessidade de se avançar para a criação de um modelo efetivo de gestão da barragem do carril. Neste momento tem que haver, chamar as pessoas, discutir com as pessoas, acabar ou combater e tentar evitar a divisão que neste momento ainda existe entre aqueles pequenos agricultores e aqueles produtores agrícolas que estão ali, porque ele tem duas fases, tem um setor mais ligado à hortícula ou outro mais ligado ao milho. Portanto, é preciso unificar aquilo. É preciso, naturalmente, saber o que é que a Direção Regional da Agricultura está a pensar em termos de futuro. É preciso organizar aquilo e haver a intervenção da Direção Regional da Agricultura, em primeiro lugar, mas também do município. Em segundo, de maneira a apoiar todas aquelas pessoas, aqueles produtores, organizarem-se e conseguirem evitar situações como aquela que neste momento está a acontecer, que é estarmos há mais de dois meses sem ter água para regar os seus campos, pondo em causa toda a produção e a sua sustentabilidade e prejudicando, inclusivamente, digamos, o seu contributo que é um só determinado, não tem a amplitude por aí a além, mas que também tem a ver com a soberania nacional em termos de cereais, porque produz-se ali, efetivamente, muito milho e a falta de água pode pôr em causa toda essa produção. As pessoas estão disponíveis para contribuírem, naturalmente, com alguns custos em termos de pagamento de água que necessitam, digamos, porque é um bem que efetivamente tem que ser regrado e tem que ser estimado e tem que ser devidamente cuidado e salvaguardado. Portanto, eles estão disponíveis, todas as pessoas que tiveram connosco lá em cima estão disponíveis para efetivamente fazerem esse tipo de pagamento, mas também até com a ideia de que é preciso depois que haja alguma estrutura que eles possam exigir que não se passem situações como esta que neste momento está a ocorrer, que praticamente só ontem ou coisa parecida é que começaram efetivamente a fazer a reparação daquela avaria. Há ali potencialidades, há ali mais valias grandes para o Conselho, para este território, em termos de produção agrícola e isso não pode passar ao lado, digamos, também do município de tomar e naturalmente que posso dizer que penso que não é nenhuma inconfidência, até porque já está na posse do Presidente da Assembleia Municipal, vamos apresentar uma proposta no sentido de a Assembleia Municipal poder vir a ter intervenção no desenvolvimento de todo este processo. Estamos a falar do modelo de gestão também, neste caso? O modelo de gestão tem que ser discutido, quer dizer, não pode estar no cegueiro dos deuses, quer dizer, não pode andar alguém aí a pensar num modelo, digamos, para chegar e dizer o modelo é este, aquilo sai muita gente e tem que naturalmente ouvir as pessoas para se chegar a qual é o melhor modelo para que aquilo possa efetivamente funcionar da melhor maneira e com a maior produtividade possível em termos agrícolas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL